É o Café na Firma, Moda e Invasão, tamo aqui na Cacá Variedades, daqui a pouquinho tamo invadindo, né Fábio? É isso aí, vamos invadir Cacá e Variedades aí, vamos ver se eles tão preparados escutando a gente aí. Pra receber esse Café na Firma, vamos lá! Café na Firma, Moda e Invasão, tamo aqui na Cacá Variedades, ó o Cacá tá aqui, gostou? Opa, muito bom, legal, 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 gostei sim, maravilha, irmão. Café da Tarde, com potência. Isso, com potência, só vocês e eles, né, pra fazer uma surpresa dessa, é uma surpresa legal, muito bacana mesmo. Legal, e o menino hoje, qual que é, ô Fábio? Rapaz, a gente trouxe aqui na Cacá, risole de carne, risole de frango, fritinho e sequinho na hora, presunto e queijo frito, salsicha frita com queijo e também o famoso quibexinha, que é o quibe em formato de coxinha. Esse é exclusivo. Recheado com queijo, esse é exclusivo. E pra refrescar essa tarde calorosa que tá fazendo, né, um suco de laranja com abacaxi natural e também de limão com hortelã natural também. Valeu o delivery, não posso deixar de perguntar. Lógico, pra você que tá aí assistindo, quer receber um cafezinho da tarde, café da manhã, um almoço, na sua casa ou no seu trabalho, é só mandar um WhatsApp no 6799167-7750. E também nos aplicativos que estamos, que é o AP Pedidos, aí que fome o delivery much. Legal, e tudo que é bom, se é bom, é... Bom sabor! Ah, velho! E aí, Medonho! Pati pra você também, 999840163. Manda seu nome, manda o nome da sua empresa e semana que vem eu tô aí, ó. Manda seu nome, manda o nome da sua empresa e semana que vem eu tô aí, ó. Legenda por Sônia Ruberti